Música Quando mar beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Quando mar beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Quando mar beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Quando mar beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Me procurar Como eu vou chegar, tô no corre da situação Negro eu vou surtar, me socorre, tem nem opção Foda é como a gente se envolve, sem percepção Sinto teu sabor a cada dose, mas não é minha intenção Sei que cê gosta porque eu valorizo o sotaque Live não sobra a cabeça, tá no tempo, não é comigo Corre o perigo, vou passar seca, te esqueça Às vezes sumo, dias me interno no estúdio Moderando meu consumo, quando cê liga eu nem durmo Não é só planejo, fugir pra longe de tudo Calma eu vou chegar, tô no corre da situação Negro eu vou surtar, me socorre, tem nem opção Foda é como a gente se envolve, sem percepção Sinto teu sabor a cada dose Enquanto mar beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Me procurar Beijar o sol, eu não vou me comportar Só abro essa sessão, se você for na sessão Me procurar Só abro essa sessão